bom dia meus amigos irmãos hoje é 94º dia de trabalho aqui na obra da casa dos missionários e eu e o irmão diego estamos aqui no frio medonho e vamos mostrar o que a gente fez aqui ontem prontinho o fogo do quarto então os dois quartos agora estão com fogo beleza que falta só retoque de pintura o varão de cortina e logo a gente começa a fazer os móveis né guarda-roupa beliche mostrar para vocês a próxima etapa aqui como é que vai ser vamos fazer um banheiro aqui vai ser a cozinha e lavanderia que logo logo nós vamos pedir mais areia e cimento para fazer aqui o contrapiso e fundação e nós vamos fazer um uma parede aqui de bioconstrução é vão ser duas janelas grandes uma aqui uma ali a parte de baixo vai ser na técnica chamada cord wood que é feito com um toco de madeira é barreado não ver a guardia e senão nós vamos aprontar umas coisas legais aqui construção barata e bioconstrução né que chama barata e ecológica até a próxima